Se eu não estiver enganado, monta 94 com o campeão de Guilherme. Verdade, filho, tem negado. Foi um burguinho em 96, que eu não me lembro o touro, hein? Eu acho que foi no pé de 90, se não me lembro. Vem cá, Daniel. Volta aqui, deixa eu falar com ele rapidinho. A emoção. Menino de Trumas. Toma aqui pra TV, rodeio, quem tá aqui, ó. Você tá aqui do lado aqui. Vem, Vambeta. Menino de Trumas. Quando você chegou em Barretos, quando você chegou em Barretos, você desceu ali no fundo, começa a passar um sonho na cabeça. Eu tô preparado pra ganhar esse rodeio, que é o maior rodeio do planeta. Passa tudo pela cabeça da gente. É uma emoção muito grande. Daqui o ano passado eu vim, tava mudando bem, mas não tava confiando em mim mesmo. Eu vim, mas muntei a internação final. E esse ano eu vim, quando eu saí de casa eu falei, eu falei, eu tô preparado. Se for da vontade de Deus, tudo vai acontecer. Simplesmente o melhor. Simplesmente oi. Pergunta a idade dele, quanto tempo no rodeio. Quantos anos você tá no rodeio? Tem 20 anos de idade. Quantos anos você tá no rodeio? Você começou quantos anos? Comecei com 16 anos, tô dentro de 17. Pode chorar né, não vai chorar não. Ele representa... A emoção não toma conta. Uma salva de mal, uma salva de campeão! Penaça. 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 O rolê que ele pediu pra ir a lápis. Ele representa a equipe Roseta. Agora vamos nos despedir do salva-vidas de Moragudo Zica. Que votou por ano grande, creitão! De São David Abarra, batalha!